Amigo e segue o líder. O Botafogo é líder do campeonato brasileiro. Começou pela nona rodada o Grêmio jogando fora de casa, que não foi bem na casa do Grêmio, né? O Grêmio mandou o seu jogo em Curiacica, no Espírito Santo. Inclusive, a torcida do Botafogo fez uma festa impressionante dentro do estádio. Fizeram um mosaico aqui, né? A camisa da seleção brasileira junto com a camisa do Botafogo. Ficou realmente muito bonito esse mosaico e a torcida fez uma festa linda. Obrigado dos jogadores para a torcida, foi dado dentro de campo. O primeiro gol do Botafogo saiu aos 9 minutos do primeiro tempo. Lei do ex, Cuiabano abrindo o placar. O Grêmio começou a gostar do jogo e aos 20 minutos do primeiro tempo, o Grêmio empatou com o Gustavo. No início do segundo tempo, aos 11 minutos, apareceu ele, Júnior Santos, fazendo mais um gol para o Botafogo. Com esse gol, o Júnior Santos fica aí na temporada com 33 jogos, 18 gols e 4 assistências. 22 participações em gols em 2024. Na Libertadores, ele tem 9 gols e é o artilheiro. O placar o Botafogo fica em primeiro lugar com 19 pontos, passando Flamengo, Bahia e Atlético Paranaense. Segundo a parte da tabela, o Grêmio está na zona de rebaixamento com 6 pontos, junto com Criciúma, Fluminense e Vitória. Se você gosta de conteúdos relacionados a futebol, não esqueça de clicar aqui e seguir o nosso perfil.